Música Nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade aqui pela TV Horizonte e hoje nossa conversa, seguimos né, o nosso bate-papo sobre o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, não é? E nós estamos recebendo a coordenadora da Casa de Referência da Mulher, Tina Martins, a Apoliana Abreu também, que é psicóloga, Indira e Apoliana, né? Então as duas continuam nesse bate-papo conosco, nós começamos no último bloco, agora Apoliana, nós terminamos o último bloco conversando com a Indira sobre essa questão que leva a mulher às vezes a não denunciar algum caso de violência. Você vivencia muito esse tipo de situação, ou seja, esse silêncio das mulheres? Sim, a gente precisa pensar em vários elementos, né? É uma teia, não é uma situação simples onde a mulher simplesmente sai andando e vai embora do relacionamento. Tem a questão do empoderamento financeiro, então às vezes as mulheres estão dependentes financeiramente. Isso pesa muito, né, Apoliana? Pesa, muito. Tem também alguns elementos da dependência psicológica, né? Igual a Indira falou, ninguém se apresenta como abusador, né? É muito difícil para a mulher se ver como maltratada, se ver como vítima, do mesmo jeito que o homem nem sempre se vê como abusador, então esse é um outro elemento. E tem uma questão no relacionamento abusivo, na violência doméstica, que se chama ciclo da violência. É um ciclo, né? Ele foi datado em 1975 por uma psicóloga norte-americana e o ciclo da violência, ele tem uma parte que é a lua de mel, né? Onde a mulher normalmente tira as denúncias, onde a mulher normalmente tem esperança de que vai mudar esse homem, né? E esse homem vem com algumas promessas de mudança também, então é uma teia, que é difícil mesmo sair. Então, quando você citou sobre a rede de apoio, no outro bloco, a gente precisa pensar que a rede de apoio é um dos elementos muito importantes para a mulher conseguir sair de um relacionamento abusivo. Mas do mesmo jeito que é uma teia, que são várias variáveis que façam com que ela fique nesse relacionamento, para ela sair, a gente também precisa criar uma estrutura. Agora, quando a gente fala de violência, já vem à mente violência física. E não é só esse o tipo de violência. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses tipos de violência contra a mulher. É, eu costumo colocar, assim, que quando a mulher, ela toma o tapa, assim, o primeiro tapa, ela já sofreu outras formas de violência, que elas são muito mais sutis e que elas mexem com elementos de ordem psicológica, de ordem econômica, que muitas vezes ela não consegue mensurar que aquilo são violências, né? E aí, quando ela... Quando... É engraçado também, engraçado não, né? Mas a observação de que o agressor, ele também, ele não chega agredindo a mulher sem antes ele ter ciência de que ele já destruiu estruturalmente aquela mulher a tal ponto que ela não vai ter mais condições de reagir a uma violência física, propriamente dita. Então, o... Você não faz a comida direito, você não serve para lavar uma roupa, você não serve para cuidar da casa, você não está bonita... Ele vai mexendo com a autoestima da mulher. Eu não saio... Eu não levo você para sair porque você é muito feio, eu não vou apresentar você aos meus amigos desse jeito. Olha só, depois que você teve o menino, você não voltou mais para o seu corpo. Olha só, você não serve para nada, você não consegue nem no supermercado fazer uma feira direito e trazer o dinheiro direito para casa. E a mulher vai interiorizando isso, né? E a gente vai, de fato, se colocando nesse lugar de que a gente... De que as mulheres, de que nós não servimos para essas coisas mínimas. E aí, quando a violência física, ela vem, ela vem exatamente como uma penalidade física por uma série de acontecimentos que estão dentro da minha obrigação, enquanto mulher, cumprir, e aí eu estou falando dentro dessa estrutura social, não, né? Nesse lugar. De que, de fato, a violência física, ela é essa penalidade. Porque eu já tive várias oportunidades de mudar o meu comportamento, de ser melhor, de ser mais compreensiva, de cuidar mais do filho. E eu não fiz. Então, se agora eu estou apanhando, é porque, de fato, eu preciso aprender a fazer direito. Então, muitas vezes, quando a mulher não reage à violência, é porque essas outras formas de violência, que são de ordem psicológica, de ordem patrimonial, de ordem financeira, ela já se apresenta de tal forma que a gente não tem mais força para reagir. E aí, a gente se coloca naquele lugar de silêncio, pega esse ciclo que a Poliana falou aqui, e espera que ele passe e a gente esteja no momento da lua de mel, para aí sim a gente ter um fôlego e tentar, mais uma vez, reerguer aquele relacionamento, manter aquela família, manter aquela estrutura, mesmo sabendo que ela não atende às minhas necessidades, ao meu ideal de relacionamento enquanto mulher. E aí, uma coisa que é importante salientar, é que o ciclo da violência, ele se dá na vida do casal, mas ele se dá, sobretudo, dentro da casa. Porque as crianças que são criadas dentro desse ambiente, acompanham tudo isso, né? Desse ambiente, elas não só acompanham, não só são vítimas, direta e indiretamente, mas também elas, no futuro, elas se tornam agressores e vítimas. Porque se uma criança, ela cresce dentro desse ciclo de violência, ela vai naturalizar que o papel da mãe dela é colocar na submissão e aceitar a violência e os maus tratos, e vai também se colocar no lugar de que ele, enquanto provedor, o lugar dele é de cobrar e de cobrar, inclusive, fisicamente, caso não seja cumprida as suas obrigações. Vai levar isso para a vida, né? E vai levar isso para a vida. Então, quando a gente vê hoje, por exemplo, cada vez mais jovens estando em relacionamentos abusivos e sofrendo violência de ordem doméstica, é exatamente porque são jovens que já vêm de uma estrutura, na maioria das vezes, de famílias de ciclos de violência. Vivenciaram isso em casa. Agora, Polina, tem algum sinal que as mulheres devem ficar atentas aí? Olha, eu posso sofrer algum tipo de violência, algum tipo de agressão, seja verbal, psicológica, física, convivendo com essa pessoa. Tem? Tem como falar isso para as pessoas? Elas podem perceber isso? Podem, tem. Embora a maioria dos relacionamentos abusivos e a violência seja construída com, primeiro, um encantamento na relação e depois um isolamento, né? E é por isso que é mais difícil sair também, porque a mulher está isolada, a pessoa dá um primeiro sinal, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa aprender, Círia, é o que é abuso. Se eu tiver comigo o que é abuso, que ofender é abusivo, humilhar é abusivo, um aperto no braço que deixa marca já é violência, eu preciso saber o que é abuso, né? O segundo passo é entender que aquela pessoa, você não vai mudar ela, né? Você não vai salvá-la, porque é muito comum as mulheres chegam para mim no consultório e quando elas contam como começou, elas contam assim, ah, ele me humilhou a primeira vez, ou ele me impediu de sair com um amigo meu para ir jantar a primeira vez, ou ele controlou a minha roupa pela primeira vez. E na hora, elas pensam, normalmente, elas pensam assim, eu vou poder mudar, comigo vai ser diferente, se ele bateu na ex-mulher, comigo vai ser diferente, porque eu sou uma pessoa especial, né? Então, isso vem muito também do debate da igualdade de gênero, mas vem muito também da gente pensar que o amor romântico, ele existe, né? Então, que eu sou capaz de mudar o outro. E tem uma informação que é bastante importante, o abusador, ele só vai mudar quando ele quiser, então a mulher não muda. Então, se ela deixa de sair com todo mundo, se ela perde a individualidade dela, perde a privacidade, vai dando controle e o poder na mão desse outro, com a esperança de que ele vai mudar, ele não muda, só quando ele quiser que ele vai mudar. Então, vamos supor, alguém está assistindo em casa, né? E pensa, ah, fulano fez isso comigo, será que é abusivo? Vamos ler sobre, né? Vamos entender o que é abuso, vamos perguntar para uma amiga, vamos perguntar para algum familiar. Conversar, dialogar, né, Poliana? Exatamente, se informar. É porque se fechar no mundo ali com aquela pessoa, é a pior situação. É pior, mas é o segundo estágio de relacionamento abusivo. O segundo estágio da construção de relacionamento abusivo é o isolamento. E o isolamento, né, indire justamente das pessoas que poderiam te tirar daquele relacionamento. E muitas vezes esse isolamento é a própria vergonha de admitir que está no relacionamento abusivo, porque eu acho que hoje, né, na era da informação e com tanta informação circulando sobre a temática, nós mulheres, as pessoas, elas conseguem minimamente ter essa noção, mas de você ter a noção até você admitir que está acontecendo com você... É um longo caminho. ...ter um abismo muito grande. E aí nesse meio, além do isolamento, é a vergonha. Como é que eu vou admitir para as pessoas que eu tenho afeto, que gostam de mim, que eu estou vivendo num relacionamento abusivo, porque eu sei que a alternativa vai ser saia dele, porque você não vai conseguir mudar o agressor. Mas e se eu não tiver força para sair? E se eu não quiser sair naquele momento? Aí é uma série de perguntas, né? E aí isso também acaba contribuindo para que as mulheres não se sintam muitas vezes à vontade para conversar com essas pessoas próximas. Então, entender esses sintomas e criar esse ambiente acolhedor para que essa mulher possa se sentir capaz de compartilhar isso é importante, porque eu acho que uma outra coisa que a gente precisa estimular as mulheres é que elas criem essas redes de solidariedade, né, essas redes de proteção. Porque muitas vezes eu não vou num serviço, eu não vou chegar na delegacia, eu não vou chegar para prestar uma queixa, uma ocorrência, porque até vão me desqualificar dependendo do que for colocado. Mas se eu tiver uma rede que me proteja, eu vou me sentir muito mais confiante, né? Então, muitas vezes a gente tem estimulado as mulheres que criam essa rede, né, entre mulheres para serem solidárias, não para apontar, dizer você está errada e faça isso. Porque é uma outra coisa que nós, enquanto mulheres, nós somos sempre conduzidas ao longo da nossa vida. Então, sempre nos conduzem e sempre nos dizem o que fazer. Então, a nossa família nos conduz e diz em que escola, que profissão, que trabalho, o que é que a gente vai fazer. E quando a gente casa, quando a gente começa a se relacionar, espera-se o mesmo. Quando a gente envelhece, aí quem vai cuidar da gente são os filhos, os irmãos. Então, quando a gente começa a sair desse lugar de esperar o que as pessoas dizem para a gente fazer e começa a dizer... Virar protagonistas. Começa a dizer, eu vou fazer isso, você já começa a assumir um empoderamento e uma responsabilidade sobre as suas decisões. E isso é extremamente importante, porque muitas vezes a gente não está segura para tomar decisão. Mas se a gente não tomar, a gente não vai romper esse ciclo. E esta é uma tendência. O que a gente pode perceber? Que as mulheres estão cada vez sendo mais protagonistas das suas histórias, né? O que falar para essas mulheres que ainda tem muita luta pela frente? A gente sabe disso, né? É, primeira coisa é se unam, né? Vamos nos unir. E eu acho que se conheçam, sabe? Se a gente conhece da nossa história, se a gente conhece os nossos traumas, os nossos pontos de limite, os nossos pontos de melhoramento, a gente tem uma autoestima forte. Tem segurança, né? É, o outro não vai poder virar e falar assim, você é burra, chata e feia. Você não vai acreditar, porque você sabe do que você é, né? Então, procurar ajuda, uma rede de apoio é muito importante. Quem quer ajudar tem que se informar sobre o que é, principalmente sobre o que é a lua de mel no ciclo da violência. Porque aquela mulher vai te contar que foi violentada, depois pode ser que ela volte com o marido, fique com vergonha de você, porque ela tem esperança que ele mude. Se a pessoa não entende isso minimamente, ela não está ajudando. Então, a pessoa que quer ajudar, né? Seja homem, mulher, etc., precisa conhecer do que vai falar, do que vai fazer, né? Conhecer para ajudar. Bom, e a Casa Tina, eu queria que você falasse um pouco para a gente desse espaço. Quais são as atividades ofertadas lá para as mulheres? Então, a casa, ela é uma casa simples, né? Um espaço simples, mas que ele está aberto para a cidade, exatamente para ser esse lugar de reflexão, né? Então, a gente abre a casa não só para as ações que a gente desenvolve, as temáticas. Então, por exemplo, a gente está em outubro, é o câncer de mama, é a não violência contra a mulher. A gente vai entrar em novembro, é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, 25 de novembro. Mas, né, outras temáticas que a gente sempre está trazendo para casa, em parceria com outros movimentos, que a gente possa fazer esse diálogo, essa reflexão, não só debates, diálogos, mas peças, teatrais, cinema, filmes, exposições. E a gente conta com uma rede de parceiras, né, que promovem ações e dentro dessas ações sempre há reflexão. Então, se a gente tem a nossa oficina de crochê, que funciona às sextas-feiras, é sempre de forma dialogada, reflexiva, né, aproveitando aquele momento de descontração para poder, inclusive, encontrar um ponto de equilíbrio, né, fazer dentro dessa loucura e fazer esse diálogo. Mas também tem yoga, tem aula de dança, enfim, tem uma série de ações que a gente desenvolve e uma equipe que colabora, né, de forma multidisciplinar para poder prestar assessoria para as mulheres que chegam até nós. Então, advogadas, psicólogas... São voluntários. Todas voluntárias, assistentes sociais que prestam consultoria e auxiliam as mulheres. Então, a gente funciona na casa em dois... E de duas formas, né, a gente acolhe as mulheres e aí o acolhimento, né, naquela necessidade da mulher, que não necessariamente vai ser um abrigamento, uma moradia, mas de orientação, de um acolhimento, de passar o dia, de sentar, de tomar um café, de fazer um bolo, sabe, coisas que... No dia a dia mesmo. De sair de um espaço de sufocamento e de isolamento para se sentir no espaço coletivo, ambiente, acolhedor, só composto por mulheres, porque toda a equipe que trabalha na casa ela é composta de mulheres, então é um lugar que ela possa se sentir à vontade. E o abrigamento também, que aí são as mulheres que estão em situação de violência, que não podem voltar para os seus lares e que precisam de um lugar para poder se reerguer, para poder recomeçar as suas vidas. E aí a gente também tem esse trabalho de abrigar mulheres na casa, como esse elemento. E aí a gente conta com a série de parceiros, né? Então a gente está dentro da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, então a gente tem o fluxo e o contra-fluxo, né? A referência, a contra-referência dos serviços que passam pela casa e também o apoio à colaboração da comunidade. Então, por exemplo, todo segundo sábado do mês a gente abre a casa para fazer uma feira de mulheres empreendedoras. Então a gente abre a casa para feirantes, expositoras que queiram expor o seu trabalho da economia solidária, que seja. E aí um dia inteiro a gente funciona e a gente faz atividade cultural, atividade de debate. Cada feira no mês tem uma temática. E a gente, enfim, desenvolve uma série de ações de forma que... São muitas atividades, né? De forma que a casa está aberta. Bom, nosso tempo agora está esgotando. Telefone, tem um telefone para contato, para as pessoas terem mais informações sobre a casa, endereço? Tem. A casa, ela funciona na Rua Paraíba 641, funcionários. O telefone residencial da casa, eu posso dar no intervalo, na volta, porque eu não me recordo de cabeça. Quem quiser pode mandar o WhatsApp, que a gente repassa também. Isso. E o WhatsApp é 99359-9669. Bom, nós temos Facebook e Instagram na tela também. Poliana, o seu contato? É o Instagram, não é amor, né? Underline. E o meu contato é 992-83813. Tá, as redes sociais também aparecem na sua tela. Indira, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Poliana, você também. Muito obrigada. Parabéns pelas ações que vocês desenvolvem aí nessa luta, né? Nós mulheres. Seguimos. Tudo de bom para vocês? Obrigada. Bom, e agora nós vamos a um rápido intervalo, viu? Na volta você vai ficar na companhia de Acirantão. Mas eu volto daqui a pouquinho. Até mais. Tchau.